Ainda me lembro Eu quero encontrar E é no teu beijo Que eu encontro um feitiço No teu abraço O calor de que eu preciso No teu olhar Um desejo atrevido Com o teu amor Tudo faz sentido Ai, eu só sei Ser feliz assim Com o teu beijo Abraçado a mim Ai, eu só sei Ser feliz assim Louco, perdido Por ti até ao fim Pra além da razão Nasce a magia Cristais e lusano És a minha fantasia E é no teu beijo E é no teu beijo Que eu encontro um feitiço No teu abraço O calor de que eu preciso No teu olhar Um desejo atrevido Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Tudo faz sentido Ai, eu só sei Ser feliz assim Com o teu beijo Abraçado a mim Com o teu beijo Abraçado a mim Ai, eu só sei Testo com o teu beijo Não, eu só sei Com o teu beijo Por ti Até ao fim M.T.M. para Portugal Start Nr. 11 Portugal não se tornou muito bem